Fala cervejeiros, beleza? Estamos aqui então com a nossa aula de número 17, né? Onde a gente vai falar sobre lúpulo. A gente entrou aí em receitas, né? A gente já passou aí pelos processos, equipamentos e agora a gente está em receita. E depois a gente vai ir para a aula prática, né? Onde a gente vai fazer uma breja mesmo do começo ao fim para a gente encerrar o nosso cursinho aí, tá? Então hoje a gente vai falar sobre lúpulo e uma das primeiras coisinhas que eu já quero falar aqui de lúpulo, galera, é sobre o alfa ácido, né? O que é esse alfa ácido? É o amargor de cada lúpulo, tá? Então se você pegar um pacotinho de lúpulo, ele vai ter ali o seu alfa ácido, tá? De acordo com aquele alfa ácido que você calcula o amargor que vai ficar na sua breja, tá? E como que eu calculo isso? Quando a gente for montar a nossa receita aqui no curso, eu vou mostrar isso daí, tá bom? Mas então é através desse alfa ácido que a gente calcula o IBU, o amargor da nossa cerveja. Uma dúvida que a galera tem bastante sobre lúpulo, né? Rodrigo, eu escuto você falar no vídeo lá o lúpulo de amargor, sabor e aroma, tá? Existe lúpulo específico para isso ou como que é que funciona, né? Então é o seguinte, galera, existe o lúpulo específico, tá? Mas nem por isso que você não pode pegar, por exemplo, um lúpulo magma. Ele é considerado um lúpulo de amargor, né? Ele tem o alfa ácido bem alto. Então ele é considerado um lúpulo de amargor. Mas nem por isso que você pode usar ele para aroma. Ou que você pode usar ele no dry hope, tá? Como a gente sempre diz, a breja é tua, você faz o que você quiser, tá bom? Mas ele tem essa numeração aí sim, né? Através do alfa ácido dele, a gente costuma dizer se ele já é de amargor, sabor ou aroma, tá? Então, por exemplo, o lúpulo cascade. O lúpulo cascade tem um alfa ácido bem baixinho. Ele é considerado um lúpulo de aroma, tá? Você pode usar ele para sabor e para aroma. Por quê? Porque é bem baixinho. Para você conseguir amargor com ele, você tem que usar muito. Você entendeu? Então, vamos supor, você tem que usar 5 gramas de magno para conseguir atingir 15 BU. Você vai ter que usar 60 gramas de cascade para atingir os mesmos 15 BU, tá? Então, por isso que tem esse alfa ácido elevado no magno. Então, é bom a gente usar para amargor por causa disso. Você vai economizar na sua receita, né? Fazendo a sua cerveja aí, ó, ficar mais barato. Então, esse é o principal do lúpulo, né? É o alfa ácido, é através dele que a gente acha aí o amargor de cada lúpulo. E vamos falar o contrário agora, né? Vamos falar sobre o tempo. O tempo que a gente joga o lúpulo na nossa fervura, também, né? É o que traz aí amargor, sabor e aroma. Então, vamos supor, se eu pegar o lúpulo cascade, que eu acabei de falar agora que ele é para aroma. Se eu quiser jogar ele para amargor, é só eu jogar no tempo de amargor, tá? Então, como que a gente conta isso daí, tá? Então, a nossa fervura está começando aqui, ó. E ela vai terminar aqui. Então, a gente faz uma hora de fervura. Então, é 60 minutos de fervura. 60, 50, 40, 30, 20, 10, acabou a fervura, tá? Então, 60 até zero. Se você jogar os 60 minutos, aquele alfa ácido, ele vai ficar fervendo por uma hora, né? Ele vai ficar fervendo por 60 minutos. E quanto mais você ferve o lúpulo, você traz mais amargor para ser verde, tá? Então, se você jogar o lúpulo aqui, você vai ferver 5 minutos. Ou talvez você nem vai ferver, né? O lúpulo de aroma, a gente fala assim, ó. Desliguei o fogo, aí você joga o lúpulo. Ele não vai ferver nada, você já desligou o fogo, né? Tudo bem que o seu mosto ainda está quente. Então, ele vai liberar um pouquinho ali sim, tá? Mas, bem pouquinho, tá bom? Então, você tem que levar em consideração esse tempo de 60 até zero minutos, tá bom? Então, jogou no 60, amargor. Jogou no meio, sabor. Jogou no finalzinho, aroma, tá? Então, essa é a contagem que a gente faz para poder calcular. E o jeito de calcular, né? Quando a gente for montar a nossa receitinha, eu vou mostrar para vocês como que eu calculo, né? Para a gente achar o IBU da nossa breja. Bom, outra coisinha que eu não podia deixar de falar nessa aula sobre lúpulo, né? Que são as características de cada lúpulo, tá? Por exemplo, existe lúpulos aí como o citra, que ele traz características cítricas para a sua cerveja, tá? Existe, por exemplo, o lúpulo amarilo, que ele traz, ele lembra, né? Bastante maracujá, tá? Então, cada lúpulo, ele tem a sua, como que eu posso dizer aí? A sua lembrança de alguma coisa, tá? Existe o lúpulo herbal, existe o lúpulo amadeirado, existe o lúpulo floral, tá? Então, cada lúpulo vai trazer uma coisa, tá? Por exemplo, esse floral vai trazer lembrança de flor. Você vai sentir gosto, aroma, parece que você está cheirando uma flor, tá? Então, normalmente, cada lúpulo tem a sua característica. Galera, eu vou recomendar aqui nesse vídeo agora, um canal bem legal para vocês poderem assistir, que é o canal Mosturando, tá? O canal Mosturando, o canal do André, amigão meu aí, o youtuber, né? E ele tem um canal, galera, onde ele fala sobre lúpulos e malte, tá? Lá, ele tem cada vídeo específico. Por exemplo, ele tem um vídeo que fala sobre o lúpulo magno. Ele fala tudo que você precisa saber sobre o lúpulo magno. Ah, o lúpulo citra. Ele fala tudo que você precisa saber sobre o lúpulo citra, tá? Então, vai lá no canal Mosturando, que você vai ficar fera em malte e em lúpulo, tá, galera? Então, lá você vai aprender bastante, né, as características de cada malte e de cada lúpulo. André, abração, se você estiver assistindo o curso do canal aí. Eu não vou contar para você o que eu falei aqui no vídeo, não, viu? Se você mandar um abraço para mim, aí eu sei que você está acompanhando as aulas com a gente aqui. Outra coisa que muita gente tem dúvida, né? Rodrigão, eu comprei uma receita e eu vou fazer essa receita só daqui dois meses. Como que eu guardo isso? Galera, se o seu lúpulo estiver fechado, você pode deixar na geladeira, tá? Por quanto meses você precisar, tá? De acordo com a validade que está na embalagem, tá? Então, na embalagem tem a validade. Você pode deixar na geladeira, mais ou menos ali na prateleira do meio, tá? Você pode deixar até a data da validade que tiver no saquinho do lúpulo. Agora, vamos supor que você abriu, né? Você já abriu, usou só metade e você quer guardar outra metade. Aí, galera, eu recomendo você congelar, tá? Pega o seu saquinho de lúpulo, fecha ele ali, põe um prendedor, um clips e congela ele, tá? Por quanto tempo pode ficar congelado? Cara, tenta usar ali dentro de uns três meses, tá? Eu acho que você não vai ter alteração nenhuma. Mas, procura usar o mais rápido possível, tá bom? Mas, fica a dica aí, ó. Você abriu o seu lúpulo, congela ele pra poder guardar. Inclusive, galera, na aula passada eu acho que eu não comentei sobre isso, né? Sobre como você armazenar o seu malte. Então, vou aproveitar a deixa aqui pra falar. Normalmente, lá no armazém, que é onde eu compro as minhas receitas, já vem tudo fechado a vácuo, tá? Então, se a sua receita vir fechada a vácuo, você pode deixar num lugar fresquinho aí da sua casa, sem se preocupar muito com isso, tá? Abre a sua caixa ali, ó, que veio a sua receita, tira a levedura, tira o lúpulo, guarda na geladeira, tá? Mas o malte, você pode deixar num cantinho fresco da sua casa. Mas é se tiver fechado a vácuo, viu, galera? Se não tiver fechado a vácuo, manda pra geladeira também, tá? Coloca na geladeira. Por quê? Porque se você deixar fora da geladeira, vai dar caruncho. É isso mesmo, tá? Já aconteceu comigo aqui. Inclusive, não só caruncho, mas também dá um outro bichinho, cara, que depois de uns três dias, ele cria uma asinha, começa até a voar dentro do teu saco de malte ali, né? Uma vez eu comprei uma saca de malte quando eu tava começando, e eu não sabia disso, né? Ninguém tinha me contado sobre isso. Então, eu peguei e deixei no cantinho lá da sala mesmo, não tava atrapalhando ninguém, e passou um mês, eu fiz uma receita, passou outra, eu fiz outra receita, e de repente, a hora que eu fui pegar na terceira receita, lá nessa saca de malte, galera, tava cheio de bichinho voando dentro do saco, tá? Então, recomendo você comprar e guardar na geladeira, tá? Se você pretende comprar saca de malte fechado, eu recomendo você colocar em embalagens pequenas e fechar a vácuo, tá? Se você não tem como fazer isso, procura deixar em um lugar refrigerado, tá? Por exemplo, lá na loja, né, onde eu compro os insumos, lá no armazém, todos os maltes ficam numa sala com o ar-condicionado trincando, galera, tá? Então, fica tudo armazenado, os sacos de malte lá, os abertos, né, e o ar-condicionado tourando, tá? Então, tenta manter o seu malte refrigerado. Uma coisa que a galera pergunta muito, né, Rodrigão, e se eu usar o lúpulo em flor, né, sem ser em peletes? Galera, eu ainda não tive o prazer de fazer com o lúpulo em flor, tá bom? Mas tem uma galera que faz, que diz que fica com gosto de cebola, tem outra galera que já fez, diz que ficou uma delícia, tá bom? Então, eu não tenho muito como opinar, né, nessa parte de fazer com o lúpulo em flor. Não tenho como opinar porque eu nunca fiz, tá? Pretendo fazer um dia, né, se eu fazer, vou postar no canal do Chopper aí, com certeza, mas infelizmente aqui no nosso curso eu não tenho como opinar, porque eu nunca fiz cerveja, né, com o lúpulo em flor. Bom, galera, acho que o que eu mais tinha pra falar sobre lúpulo também era isso daí, né, como eu disse, é só o basicão, só pra galera poder entender, pra gente poder montar a nossa receita, né? Você tem que saber o processo, né, como funciona um lúpulo pra gente poder montar uma receita, tá bom? Então, não perca a próxima aula, né, onde a gente vai falar sobre leveduras, tá? A gente já falou sobre água, sobre malte, esse vídeo a gente falou sobre lúpulo, então no próximo vídeo a gente vai falar sobre levedura, e aí no próximo, né, a gente já vai montar uma receita pra gente poder fazer ela aqui no nosso curso. Beleza? Então, galera, então, até a próxima aula! E aí